Eu fiz o carro do Lúcio, você vai ver, você vai falar, meu Deus do céu, é a chatuba de mesquita, com a minha pica de geral. Pica? Violeta? E a chatuba com a minha pica de geral. Sentiu a pressão, né? Gostou o botão, gostou o botão. Caralho, vou ficar quieto. Olha o meu carrinho do Lúcio, olha o carrinho do Lúcio, moleque. Tá vendo, eu tô vendo, qual que é o do Lúcio? Aí, o Drizzi tá com o carro personalizado aqui, mano. E olha lá, cadê? Ah, sério? Ah, vacilão. Vai lá, personalizadinho. Mas vacilou, levou. Vou de Lúcio aí, não, vou ligar o... É pra esculachar. Então vai, bota aí. Que babaca. Olha o 3K, mano, que filha da puta. Nossa, essa curva vai dar merda, vai voar carro pra todo lado. Caralho. Ih, entre o maior desfilho, eu comecei a treta. Eu comecei a treta. Olha isso, olha isso, caralho. O bagulho ficou quente aqui, ó. Me ajeita, me ajeita, filha da puta. Para de me enrolar, me ajeita, caralho. Nossa, moleque! Ah, podia ter caído certinho, né, viado? Vai pra ti, vai pra ti. Me empurra, me empurra. Tô tentando. Caralho, tô tentando. Vai, sério, vai, sério. Dá uma força, caralho. Olha a bolinha, olha a bolinha. Puta, que carro merda. Nossa. Valeu, céu. Nossa. Esse Ford de K aqui é pica mesmo, né, mano? Porra. Meu Deus, gente. Horrível. Ai, caralho. Ah, mas os caras, eu não consegui fazer uma curva no jogo sem bater, velho. Puta puta, mané. Vai, 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 vai. Os caras tão perturbando. Tão, tão. Não para não, viado. Não para, não para, não para. Esses carrinhos aqui são uma merda, mano. É, uma merda esse carro aí. Eu sei que vocês estão chorando, não. Eu tô aqui na frente, correndo pra caralho. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Olha aí, que bosta. Esse aqui mandou um aumento do volume. Isso aqui pariu, velho. Medicina sonora. Eita, porra. Medicina sonora. Eu dei esse carro personalizado. Ai, que bundão, né, velho? Ah, filha da... E, seu suave lá. Os caras têm conta mod e não tem nem assim, nem que tem dinheiro, mano. Mas vocês não deixaram personalizar. Os caras com conta rabiada não tem dinheiro. Ficou acelerando pra começar lá, antes de eu personalizar. Eu imaginei que era por causa disso, né? Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Tá foda. Tá meio foda mesmo. Vai, me ajuda a frear, moleque. Não, ele vai me ajudar a frear, seu mocorongo. Ô, caralho, moleque, esse carro dançando aqui, mané. Põe, o maluco com o Manny na capota, mané. Aí me passou, vê se pode. Puta que pariu. Ai, é filho da carreira mesmo, hein? Puta. O maluco que bota adesivo de Manny no carro. Puta que pariu, mané. Olha o patinho. O quê? Você queria me rodar. Tô entrando na vaca aqui, bobão. Aqui, ó, aqui, ó, bobão. Valeu, falou, bobão. Ah, não explode, não explode. Ah, estéreo. Caralho. Caralho, que cuzão, velho. Eu encostei no chão, o bagulho explodiu, mano. Nossa, que cuzão, mano. Nossa, estéreo é muito lixo, velho. Na moral, velho. Eu não fiz nada, Patinho. Vai ser despedido, hein? Vai ser despedido, hein? Bate nessa aqui também, ó. Eita, porra! Até a bola de futebol me fudeu. Eu não acredito. A bola precisa rodar, mano. A bola precisa rodar, velho. Eu não acredito. Eu tô em oitavo, mano. Oitavo. Nossa, que lixo. Esse carro não tem estabilidade, mano. Que agonia. Não, não tem. É muito ruim esse carro. Vai, Vitinho, caralho. Vamos pro gol aqui, ó. Pula o Rocket League, cuzão. Eu achei que esse modo com bola era tipo um modo futebol mesmo ainda. Só umas boas que eles colocaram na corrida, né? Ah, umas boas só pra enfeitar, só. Eu acho que jurava que era tipo um modo futebol. É só pra ser bobo mesmo. Ah, estéreo não! Ah, mano, é sempre eu que me foda. Puta que pariu, eu rodei. Mano, pra que deu um tapinha na minha bunda? Não fui eu, mano. Não foi sim, você deu um tapinha na minha bunda aí, mano. Você deu um tapinha na minha bunda. Eita. Eu tapinha na sua bunda. Que delícia. Delícia mesmo, gostoso. Tapinha na bunda, vou falar agora que tu não gosta, estéreo. Foi o Drizzy. Não, mas ele me deu tapinha na bunda errado. Era pra dar pra esquerda. Aí vou sair no mesmo lugar. Ah, mano, olha aí. Tá como? Isso aqui tá embaçado, hein? Ah, eu bati no mesmo... Puta, eu tô fazendo o mesmo erro, mano. Mano, tá foda, hein, cara. Porra. Que pariu. Porra, errar uma vez é ter Viber. Se você não erra, é 3K, né, mano? Vai da frente. Filho da puta! Valeu, 3K, seu otário. Você é um arrombado, mané. Caralho. Pior que passou ele mais dor, mané. Tomei no meu cu. Ah, mano, mas eu vou fazer uma curva com esse carro e eu perco o controle. Eu sou um idiota. Não é possível, mano. Não é possível. Ah, mano, pra quê? Pra quê isso, ô, mongolói, mongolão? Mongolão? Não vale nada esse moleque. Ah, que recuperação, mané? Que recuperação foi essa, Driz? Fala pra mim. Olha aí, mano. Ah, não. Terminou em que lugar, Driz? Cheguei logo atrás de você. Lixo, safado, cara. Ah, meu Deus do céu. O batista aqui é útil. O batista aqui é útil. Ah, foi mal pra caralho. Ele foi bem pirata mesmo. Puta que pariu. Eu vou até ser aprovado agora no meu currículo. Tá, merda, mano. Fiquei... Cadê eu ali? Não, mané. Pra ser pirata tem que ser divertido. Nossa! Nossa, esse foi o pior dia da minha vida. Eu vou embora. É, pior ofensos que alguém pode receber, mano. Que não pode ser nem pirata. É, puta que pariu. É sinal de que... Caralho, fudeu. Qual que é o próximo na classe? Prostituta. É, agora é Prostituta. Galera, muito obrigado aí, Mariano. Eu vou precisar sair. Ah, Igor. A gente zoa, mas eu gosto de você. Eu sei. Eu também gosto de vocês, cara. Ah, não. O que você quer fazer? Só mais um pouquinho só, Igor. Só mais um pouquinho aí, mano. Que pode live essa que você abre que dura uma hora? Que pouquinho que vai fazer live de uma hora, mano? O bagulho era 10 horas, Mariano. São 10 e 40. Porra. Se é pra apanhar pro vizinho, eu prefiro não ser pirata mesmo, não. Quarta-feira tem compromisso aqui com os amigos. Ih. Caralho, aquela sauna gostosa? É, o dia de dar a bunda. É, o dia de dar a bunda. É essa mesmo. Acrobacia com a Solete. Vai, bora. Bora.